Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie CACD para Iniciantes. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o edital. O edital para esse concurso que te habilita a ser um diplomata de carreira. Bom, no episódio passado nós recebemos aqui um diplomata, falamos um pouco sobre o ingresso nessa jornada de estudos e trabalho, compartilhamos algumas histórias, experiências, vivências, e claro, depois daquela injeção de motivação, sem dúvida, muita gente ficou pensando por que não arriscar o concurso do CACD, se preparar para isso e seguir ao longo dessa carreira, viver coisas análogas a que o nosso convidado pôde experimentar. E talvez o primeiro passo para quem está chegando agora seja entender que para se tornar um diplomata de carreira é preciso, como a gente tem dito aqui sempre, prestar um concurso, que é o concurso de admissão à carreira de diplomata, é um concurso público, e depois de aprovado nesse concurso, é preciso ainda passar um tempo no Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática do Brasil, o local onde os jovens diplomatas vão ser, de fato, capacitados, qualificados, para somente depois passar a assumir responsabilidades mais significativas. Então, se o primeiro passo é prestar o concurso e ser aprovado para ir entrar, então, no Instituto Rio Branco, nós precisamos falar um pouco sobre as características desse concurso. E esse episódio de hoje vai destrinchar uma parte introdutória do edital. Não vai ser o único vídeo dedicado ao edital, a gente ainda vai fazer mais um que vai esmiuçar um pouco dos conteúdos, das matérias, dos pesos que são cobrados nessa prova, mas, antes de mais nada, é preciso entender bem o enquadramento que o concurso do CACD dá a esse candidato, particularmente a partir de algumas exigências do edital. O primeiro passo, pessoal, é reconhecer o que diz respeito ao cargo, ao perfil do profissional. E, nesse sentido, o edital vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, para o servidor de carreira de diplomata, incumbe atividades de natureza diplomática, que aqui eu estou citando, e consular em seus aspectos específicos, vamos lá, de representação, de negociação, de informação e de proteção de interesses brasileiros no campo internacional. Então, se você quer ser diplomata, já tem que saber de cara que você vai representar, negociar, informar e proteger os interesses do Brasil. Essas são as funções primárias, que, evidentemente, precisam ser algo que corresponda à sua vocação. Existem também algumas características que o edital traz, para além dessas que são as atribuições funcionais do diplomata, e que dizem respeito, talvez, ao que nós chamaríamos de habilidades, competências ou características mesmo, que o candidato precisa ter em mente quando presta essa carreira. Então, vamos ver o que diz o edital sobre os direitos e deveres desse servidor, que, claro, é um funcionário público. Hierarquia e disciplina aparecem como algo importante. Mérito, dedicação e estudo. Disposição em servir no exterior, respeitando leis, usos e costumes dos países, claro, para onde se for lotado. Discrição na vida pública e na vida privada, porque, claro, é um agente que representa o país. Capacidade e disposição em resolver conflitos, crises, gerenciar situações de negociação. E, claro, de enfrentar situações adversas que podem acontecer. Então, uma certa capacidade de adaptação, de flexibilidade. Existem também, segundo o edital, alguns requisitos básicos para a investidura no cargo. Então, você só pode se candidatar ao concurso e depois, claro, se tornar diplomata, se você atender a uma série de pré-requisitos, quase características aqui do universo cidadão. Então, vamos lá, repassando cada uma delas. É preciso ser brasileiro nato, e isso conforme as características da nossa Constituição Federal. É importante que se esteja no gozo dos direitos políticos. Também é importante que, no caso dos candidatos do sexo masculino, esteja em dia com as obrigações do serviço militar. E para todos que estejam em dia com as obrigações eleitorais. É fundamental apresentar um diploma que esteja devidamente registrado de conclusão de curso de graduação no nível superior. E este diploma tem que, claro, ter sido emitido por uma instituição de ensino credenciada no MEC e, portanto, reconhecida por ele. No caso de pessoas que obtiveram diplomas no exterior, é importante passar por todo o processo e trâmite de revalidação do diploma nos termos que o próprio MEC estabelece. Também existe um pré-requisito de que a idade mínima seja de 18 anos. Então, até se pode prestar antes disso o concurso para ver como é e tal, mas, assim, não vai poder tomar posse caso aprovado, se não possua pelo menos 18 anos de idade. E tem também um pré-requisito relacionado a aptidões físicas e psicológicas, né? Então, vão ser verificadas por meio de exames pré-admissionais, o que é outro pré-requisito. No último edital, só para vocês terem uma ideia, foram oferecidas 25 vagas. Esse número muda de ano em ano, de época em época. Historicamente, costumava ficar entre 18 e 20. Há alguns anos, durante o período Lula, essas vagas foram ampliadas para mais de 100, mas, posteriormente, voltaram ao padrão anterior. Hoje, tem se mantido em torno de 25. Sendo que, dessas 25, do último edital, 18 foram abertas para ampla concorrência, 5 reservadas para candidatos negros e 2 reservadas para pessoas com deficiência. Esse concurso, ele costuma ser oferecido regularmente, todo ano. Na história, dá para contar aí, muito especificamente, com circunstâncias em que ele não tenha sido oferecido, como foi o caso de 2020, em função da crise de coronavírus no Brasil, da crise pandêmica, mas, agora, em 2021, o concurso já aconteceu. As inscrições para o concurso são feitas online, por meio de uma plataforma que o próprio edital divulga, envolve o pagamento de uma taxa de inscrição, que, na última edição, foi de R$ 224,00, e o candidato, uma vez que esteja devidamente inscrito, cumprindo todos os requisitos, aí, sim, ele vai realizar a prova, que tem características bem específicas também. A prova acontece em três fases, sendo que a primeira fase é uma fase de prova objetiva, constituída de perguntas do tipo certo e errado, em diferentes áreas do conhecimento, que envolvem língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil e história mundial, política internacional e geografia, economia e direito, e essa primeira fase é de caráter eliminatório. A segunda fase envolve provas escritas de língua portuguesa e língua inglesa, e são de caráter eliminatório e classificatório. E a terceira fase diz respeito a provas escritas de história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito e as outras duas línguas, língua espanhola e língua francesa, sendo, claro, de caráter também eliminatório e classificatório. Uma vez que o candidato é aprovado no concurso, ele já ingressa na carreira, mesmo estudando no Instituto Rio Branco, na categoria de terceiro secretário, e nessa função ele recebe uma remuneração inicial. Então, o salário bruto inicial, previsto também no último concurso, gira em torno de R$ 19 mil. Sempre o pessoal pergunta sobre isso, então aqui já fica também a resposta. Bom, se você quer saber mais sobre as características da prova, quantas questões correspondem a cada área do conhecimento, quais os temas envolvendo cada uma dessas áreas, enfim, se você quer continuar destrinchando o edital com a gente, você não pode perder o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho